Minha gente, eu fiz um vídeo pra vocês, só que a câmera não gravou. Você sabe o que é isso? A câmera não gravou. Oi gente, eu estou aqui. Demorei pra postar o vídeo porque hoje é dia 18 e eu cheguei aqui dia 8, mas tá aqui o vídeo. Que eu tô fazendo muito suada pra vocês. Suada não, não tô suada, mas assim. Tá ligado, né? Com muito trabalho. Porque não tenho tempo de nada. Eu tô aqui agora fazendo esse vídeo pra vocês, mas não tenho tempo, mas eu tô fazendo isso porque eu tive um tempinho agora. Porque meu pai e minha mãe saíram, eles perguntaram se eu queria ir com ele pra esperar lá os meninos no jogo. Mas só que eu tava fazendo uma coisa aqui no caderno. Então, aí eles disseram que se eu quisesse ficar, eu poderia ficar aqui em casa. Aí eu peguei e disse que eu queria ficar. Aí eu tô aqui. Aproveitei e tô gravando esse vídeo pra vocês. De novo, eu estou com muita saudade dos meus amigos, dos meus familiares também. Porque o desembarque foi muito emocionante, assim. Muito emotivo porque a gente tava tudo lá, normal, sentado. Tava resolvendo o check-in da mala. Depois, de repente, bora, 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 todo mundo tem que ir aqui, não sei o quê. Quase assim. Vamos, vamos, já é a hora, não sei o quê. Aí eu, poxa, meu Deus, cadê minha avó aqui? Ela não tinha chegado ainda. Aí eu endordono querendo ver ela. Mas depois, deu tudo certo, assim. Deu pra se despedir... Deu pra se despedir, assim. Não deu despedir, mas... Mas deu pra... Se despedir parcialmente. Essa palavra, parcialmente? Superficialmente. Nós fomos ver um Parastate Building e a Estátua Liberdade. Só que foi impossível tirar uma foto ótima com aquela goni lá. Que tava uma tira intercambista dentro de um barco. Um barco, é? Um barco, não. Um baguí lá que eu esqueci o nome. Parece um barco. É... Ah, sei não. Um negócio aí. É um barco, só que é outro nome. Só que eu esqueci. Aí, sim, é... Foi quase impossível tirar uma foto. Eu peguei... Um, dois, três, quatro, cinco aviõezinhas. Eu peguei... Cinco. Sabe o que é isso? Uma pessoa que nunca tinha viajado de avião. Pegar cinco aviões. Misericórdia, senhor. Mas só que... O povo faz... Tanto... Tanto... Ah... Drama. Ai, meu Deus. Que avião que não sei o quê. Mesma coisa de carro. Eu não achei nada de diferença. Mesma coisa de carro. É... Só uma vez que... Só um voo. Um, um, um voo. Que... Ia descendo aí. Deu um calafreio. Ai, uai. Mas só que... Que bosta é essa? Mas só que... É... Não, não tem nada não. De medo, não. Não tem nada não. Sim, eu peguei de Recife pra São Paulo. De São Paulo pra Detroit. De Detroit pra Nova York, Nova Jersey. E de Nova York, Nova Jersey pra... Atlanta. De Atlanta pra Dallas, no Texas. E ainda peguei um carro de Dallas pra aqui. Pra Mineral Hills. Hum... É... É isso. E eu quero mandar um beijo. Bem grandão. Pra... O meu avô, que completou o ano. E pro meu pai, que completou o ano ontem. Eu gostei muito da família. Eu descobri que os irmãos são gêmeos. Brad and Jess são gêmeos. Mas só quem é um grande, outro pequeno, um... Um mais... Um... E o outro mais... Um... É... Eu gostei muito deles. Gostei muito mesmo. O próximo vídeo vai ser da escola. É... Não foi tão difícil... É... Se adaptar aqui... Em casa de amizade, essas coisas. Porque eu tenho a irmã, a Sunny, né? Dezesseis anos. Aí os amigos dela são minhas amigas. É isso aí. Eu não tenho tanto tempo. Meu Deus. Eu sempre reclamava dos youtubers que... Intercambistas. Que vinham e... Demoravam um mês, mais ou menos, pra... Postar um vídeo. Quando chegava aqui. Mas só que é impossível. Impossível postar pelo menos um por semana. Ou... É muito ruim. É muito ruim deixar tempo. Eu tô achando esse tempo agora. Fazendo aqui rapidinho pra vocês. Quando eu fiz o vídeo, ótimo. Só que agora... Destruiu meu sonho. Que não tava gravando. Mas eu quero mandar um beijo pra todos meus amigos. Que eu tô sentindo muito saudade. E pra minha família também. Hum... Beijo, vovó. Eu não chamava de vovó na manhã. Beijo, manhã. E...